A rolovia Fernão Dias em Cambuí, sentido a São Paulo está parada por causa do acidente envolvendo um ônibus e um caminhão. Pelas imagens que você está vendo aí enviadas nas redes sociais, dá pra gente ver como ficou à frente do ônibus, ficou destruída. Então você vai acompanhando aqui, a gente vai mostrando nesse exato momento, tudo parado ali, tudo parado. Fernão Dias, sentido ali aonde? Sentido pra onde, Daniel? Daniel, meio-dia e cinco, agora você que vai estar acompanhando. Rafael, então Fernão Dias, mais uma vez, tudo parado. Pois é, Demir, eu vou atualizar essa informação, a gente fechou essa nota às 11 da manhã e a Arteres acaba de atualizar que a Fernão Dias foi liberada nesse momento, viu? Sentido São Paulo, ela acaba de ser liberada, mas o congestionamento chega a 10 quilômetros. Foi um ônibus e uma carreta que bateram, 11 pessoas ficaram feridas, ninguém ferido gravemente, graças a Deus, mas 11 pessoas ficaram feridas. Esse acidente aconteceu por volta das 7 e meia da manhã. Portanto, acaba de ser liberada a Fernão Dias lá em Cambuí, sentido São Paulo, mas o congestionamento, a lentidão chega a 10 quilômetros, viu, Demir? Então, vamos lá.